Não, não vou pro hospital, meu trota! Você começou no Vine? No Vine? Cara, você era... Quando você começou, tinha que idade? 14! Mano, e como que era o Vine? Era... Era... Era um pouco segundos... Seis! Ele era um TikTok acelerado! É! Seis segundos, aí você fazia lá, tipo, as piadinhas... Ele pegou bem no Brasil? Pegou! Ah, Lucas Sangel veio do Vine, Camila Loures veio do Vine, Maju Trindade do Vine, também muita gente veio do Vine, gente que tá grande hoje em dia. E o Vine era, tipo... Mano, era muito... Eu não peguei a onda do Vine, não baixei direito, você pegou? Não, mano, eu nem acompanhava, pra você ter uma noção. Eu não acompanhei, mano. O que eu via era no Facebook esses vídeos. É, porque saia do Vine, ia pro Facebook, ia pra todos. Eu lembro que eu comecei porque uma amiga minha lá de Atibaia, que eu morava lá na época, fazia. Aí era, tipo, férias, a gente tem 14 anos fazendo nada. Aí eu começava a sair pra fazer Vine. Só que ela tava muito bombada. Aí eu, tipo, postava vídeo com ela e comecei a bombar junto. Aí foi indo. Aí, tipo, na época, você estourava no Vine, você estourava no Instagram, no Twitter. Era meio que, tipo, ia crescendo tudo junto, porque o pessoal ficava curioso pra saber quem você era. É, verdade. Aí foi a época que eu fui pro YouTube também. Mas o Vine pagava? Não. Mas, então, isso que eu queria saber. Nessa época que você já fecha a primeira publi, você já tava numa agência? Como é que foi? Tava, tava. Tava na Ikea. Você fala da Ikea também, né? Eu já fui da Ikea, mas, mano... Eu já fui também. Muito tempo atrás. Pô, Beca... É porque aí que aconteceu. Como eu fui parar na agência... Calma aí, vamos... É, eu tinha 14 e 15, por aí. Não vou lembrar o certo, mas na agência eu lembro que eu tinha 14 e 15 pro meu primeiro job. Certo. Que aí tinha um cara que era do Vine, um amigo nosso, que ele tava trabalhando nessa agência, mas, tipo, como atendimento, assim, não era trabalhando de blogueiro lá. Aí ele levou uma galera que era amiga dele mais próxima pra fazer um negócio de Vine na agência. Apresentou, tal. Aí o dono se interessou e falou, não, vamos trazer o povo, vamos ver qual que é. Aí ele tava dando, assim, tipo, uns jobs... O 3 mil é bastante coisa, né? Mas... Porra, velho. Porra, na época foi o primeiro, assim, de uau, que chique, foi mó legal. Caramba, mano, que bizarro isso, porque você ficou meio que famosa na escola, né? Não, mas aí na escola era horrível. Sério? Na escola eu sofria bullying por causa do vaí. Por quê? Olha lá, tonta do vaí. Porque o pessoal zoa... É, era isso, é tonta. O menino uma vez falou assim pra mim na sala, eu não preciso me rebaixar o ridículo igual você pra ganhar fama na internet. Eu fiquei mó mal. Nossa, mano, que malvado. Eu fiquei mó mal. Caramba, é de graça. Caralho, é de graça. É porque, tipo assim, eles sempre me zoavam, né? Aí um dia tinha uma TV, assim, na sala. Aí ele ficava procurando ele no Google. Não, era tipo pra professora passar, as coisas assim. Aí ele ficava procurando o nome dele no Google lá pra aparecer na TV. Ai, vamos ver o que tá no meu nome. Aí um dia apareceu o nome dele num site de comprar seguidor. Aí todo mundo comprando seguidor, bolado. Aí eu falei, tipo, dei uma zoadinha, falei, minha hora, né, de zoar. Aí ele veio e foi todo agressivo, assim, eu não preciso me rebaixar o ridículo. Aí eu fiquei quieta, né? Porque eu vou falar o quê? Não precisa... Obrigado. Obrigado.